Bora lá ver como é que isto está. Deduzo-se que esteja bom. Como sempre, não é? Tô muito à frente desses niggas. Estou muito à frente desses niggas. Se o cara aprende a sua pantera, vais pensar que eu tenho sete vidas. Que as vidas a baita inteira com esses niggas. Este sábado não tem era de mentiras. Agora lá está tudo distinto como deve ser. Ok. 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 Agora chila. Sim. Ok. 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 tá fixe meu, tá um som, é a Plutónio o que é que um gajo pode fazer né, tá bacana eu gosto destes clipes assim que são gravados em one take, estão a ver, é fixe é uma ideia bacana, quem é que fez o clip já agora, só para eu perceber o Agorn no Bridgestone Studio, isto é a gravação direcção de vídeo pluma, ok nice, good shit ok, o varão é do player sim, já vamos já, tá fixe meu boa cena, como sempre a boa cena do Plutónio a gente já está habituado